Obrigado, Sr. Presidente de exercício. Em 2003, a Câmara aprovou um protocolo de constituição do direito de superfície sob uma parcela terreno denominada K0, a favor da fábrica da Igreja Periquial de Nossa Senhora da Porta do Céu, assumindo superficiário as obras a desenvolver no local. O uso destinava-se à construção de um segundo edifício de culto e fins assistenciais e culturais conexos, incluindo casa mortuária, a menos de 300 metros da já existente secular igreja do século XVII. Convém explicitar que aquele lote expectante é ladeado por dois equipamentos escolares, o Jardim Infantil e a Escola Básica Número 1 de Telheiras, como se facilmente se apreende, local ideal, entre aspas, para a edificação de uma casa mortuária. Como decorridos 10 anos, o contrato definitivo nunca chegaria a ser celebrado, é a polo informar aquilo se extinguir automaticamente. Porém, a Câmara prosseguiu com acedência, elaborando a proposta Número 458-2016, pela qual, atendendo às argumentadas dificuldades económicas do patriarcado, atribuiria a esse direito o preço simbólico de escassos 5 euros. Apenas em 2017 seria ratificada em cartório notarial a constituição do novo direito de superfície, ficando a fábrica da igreja com a obrigação de apresentar projeto para licenciamento de obra no prazo máximo de 18 meses, facto que também não viria a acontecer. Surpreendidos por um desenlace sem audição pública, a comunidade escolar e os habitantes de Telheiras, desde logo sentiram constrangimentos pelo designio da igreja peruquial em construir aquela estrutura no quadradinho verde do lote K0. Apelando para uma localização alternativa, entregaram nesta Assembleia a petição nº 8-2018, com 3.444 subscritores, cujo parecer das terceiras e quartas comissões seria aprovado em 28 de fevereiro de 2019. Ora, dois anos antes, em 15 de novembro de 2016, os verdes já nesta Assembleia, profusa e documentalmente, expuseram as incoerências e as promessas nunca cumpridas pela Câmara, dando razão aos habitantes do bairro. O argumento de base radicava na promessa feita pelo Executivo há 35 anos, em janeiro de 1996, quando os moradores apelaram para um espaço de jardinagem de apoio à escola primária. Depois, em 2001, a própria Associação de Residentes deslocar a somação pública de Câmara, pedindo jardins para o bairro, tendo já com a variação seguinte, entregue um candente reivindicativo, no qual se voltava a requerer um jardim junto às escolas. Todas estas diligências foram sociologicamente relatadas numa dissertação de mestrado, então entregue nesta Assembleia. Como se constata, tudo antecedeu o protocolo acertado entre a Câmara e a Fábrica da Igreja, todavia, contrariando o que fora prometido, a Câmara acabaria por aprovar a proposta nº 429-2003, cedendo o Quadradinho Verde à paróquia, promovendo obras de restauro no atual templo, alienando ainda o antigo convento que pertencia à Igreja para edificação de um colégio privado. A solução para o centro social e paroquial viria finalmente a ser encontrada num terreno municipal do núcleo antigo de Tilheiras, o Logo 3, mesmo em frente à Igreja do século XVII, com os benefícios óbvios, daí inerentes. Assim, sentidos estimulados por este anúncio, os munícipes apresentaram a proposta nº 153 ao Orçamento Participativo deste ano para que finalmente fosse reabilitado o lote K0. Porém, logo foram informados que esta candidatura ao EPOP seria rejeitada por o terreno, ainda não se encontrar livre de ônus. Ora, acontece na linha M dos considerantes da proposta nº 473-2021, é usado o seguinte argumento, vou citar. Esta operação permitirá, ainda, ali vir a ser desenvolvido o projeto Um Quadradinho Verde para Todos, no centro do nosso bairro. Por isso, perguntamos à variação se, com a aprovação desta proposta nº 473, vai ou não ser ainda repescado o projeto nº 153, Orçamento Participativo, deste ano, que entretanto já foi fechado. É que se a Câmara não o fizer, trata-se de um fundamento escúrio que mais uma vez deixará os residentes nada satisfeitos. A eleação final que se infere é que se não fosse a justa luta de mais de três décadas dos habitantes de lheiras pela preservação de um espaço lúdico e verde para o lote K0, os vários executivos camarários teriam cedido em toda a linha à expansão urbanística junto aos engajamentos escolares. Para o novo lote 3, faltará ainda salvaguardar a previsível pressão sobre a circulação pedonal e viária, como os verdes também já aqui alertaram. Os nossos parabéns aos residentes e aos peticionários em particular. Muito obrigado, Sr. Presidente, da exercício.